Os postos de saúde de Anápolis estão preparados para atender as crianças com sintomas da doença. As crianças manifestam um quadro de dor intensa, algumas até quadro febril, e aí a medicação vai vir nesse sentido, de auxiliar essas crianças na redução da dor para se alimentar, ou para remissão da febre, ou mesmo no próprio cuidado com as lesões. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de março até agora foram registrados sete surtos na cidade. 74 crianças apresentaram sintomas de pé-mão-boca, todas elas menores de oito anos de idade. Ainda segundo a Vigilância em Saúde, os casos isolados não são de notificação compulsória. Isso significa que o número de crianças com a doença pode ser bem maior. A Secretaria Estadual de Saúde informou que em dez dias, o número de casos em todo o estado subiu 72%. Passou de 253 para 435 casos. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é uma enfermidade contagiosa, causada por um vírus, e embora possa atingir também os adultos, é mais comum na infância, antes dos cinco anos de idade. Especialistas afirmam que a síndrome não é considerada grave, mas o contágio é feito pelo contato de mãos e bocas em superfícies contaminadas. Como a transmissão acontece, nós chamamos de oral fecal, então é onde a criança toca na boca ou mucosa e ela encosta nesses objetos, na medida que outra criança vem e encosta nesse mesmo objeto e leva essas mãos na boca, leva essas mãos nos olhos, onde eu tenho ali mucosa, para que possa propiciar o avanço da doença. Isso tem que ser prevenido e essa é uma ação muito simples. O período de transmissão da doença é de sete dias e em muitos casos acontecem em ambiente escolar e parques infantis. As unidades escolares também sempre nos acionam na medida em que um caso aparece, ou que mais casos vão surgindo, para que a gente possa ir acompanhar esse grupo de pessoas e esse acompanhamento é no sentido de monitoramento. Então, vamos lá.